Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata Aê, todo mundo com o braço igual Aê, rapaziada Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita ele, não, ele, não Se é Fruini agora, então pode pá Você é Fruini, eu chego que nunca passa Realmente é Fruini, eu chego pra espancar É que na vida é de Fruini, o Felipe não massa Aê, cê entendeu, eu chego que é pra constar É, então entendeu que minha emojina é comum É, realmente eu falei de Fruini e de massa É que tua fórmula não mostra ser nível 1 Cê é farsa, não é massa, eu tô na tática Felipe inteligente, sua massa cepálica Tá entendendo, mano, eu te mato na prática Você perde 1, 2, 3 e até matemática Tá entendendo, a sua zima tem uma matemática Senta comigo, meu mano, você vai pro chão Em questão de rima, agora você não salva Minha rima é tipo um misto e cê ficou na omissão É, fala de cefálica agora que cê é lerda Na mente de hipocampo, teu campo é só reserva Aí cê entendeu, eu chego que não preserva Aqui eu sou BK, minhas contas tá na reserva Cala a boca, mano, já vou rimando De fato é um BK Porque eu me resumo em vários quadros Tá entendendo, essa que a fita agora desanima Eu sou o castelo, você é ruim na cima É o BK do improvisado Você achou aqui que é privilegiado Só que nessa rima ele não é visado É que o segurança do meu prédio Olhei no olho e vi diabo E o diabo mesmo demorou Deselegante O pecado, disco novo Meu pensamento gigante Certo? Essa agora, mano, você é suicida Cê não vem pra ser Davi Só pra cuidar da vida Falou de gigante, percebeu Escreve a carta pra Deus Que quem começa a música é o Zeus Aí entendeu, eu chego que nunca abraza Falei de hipocampo, Fábio, para com a tua brasa Cabe a boca, mano, agora se contorma Você dá um raio porque sua ideia é torta Tá entendendo que eu já vou rimando A ideia à porta Senta comigo, meu mano Você vai pra forca Barulho para as rimas do Mano Gu Uou Fri Lipe Uou As rimas aí, mano Tá parecido, mano Plateta é um lixo Beleza? Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Mano Gu Certo? Vamo lá Fri Lipe terminou, começa Aí, cês querem levar a multa do Tio Bodo Cês fiquem aí, mano Mano, escolhe o Edirico Barulho Porra Vamo aí Segura o P.O Segura o P.O Oh 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 Cala a boca, rima Pra mim você é um lock Certo, mano, agora na sua zima Agora eu já dou um stock Porque você veio cá, transinha Agora cê sabe que a minha Porque a minha rim é de ataque Cê nunca será o WhatsApp rock Choc Tá ligado que eu já vou rimando Tá ligado que eu já mando bem E na verdade cê também não é o pump Só rimando é gang Tá ligado a rima que tem Tá ligado que eu já vou rimando Cê atua, cê veio de trança Pode ser dread De qualquer jeito Não representa cultura Fala de lock Deus vai deitei com esse gelo É por isso que aqui hoje tinha teu pelo É, você quer falar de lock Você aqui na batalha é lock Invejoso, maldito Por isso que eu solto, eu te mato com martelo Ei, então se liga meu parça É, tenta no fim É por isso que eu te falo Você olhou e aqui é Caim É porque a tua irmã é invejosa E o Abel chegou nesse fim É, você realmente é lock Vai reclamar tua vida paudinho Fala de martelo, mano Agora demorou a zeta e a breca Porque o Felipe é tipo Agora você já fecha Porque cê tá ligado, mano Rimando, agora você já tá brecha Eu sou a má, reta, capuchete Eu ganho um dinheiro, uma reta Você falou que é breca Cala tua boca, quer que é idiota É, você vem só de atributo Quando cê pega, tô rindo a capota Ei, então se liga que eu digo Eu vou fazendo o que é que isso diz mundo É, é porque eu sou o Vácuo Êxito Plus E é luz e é meu mundo Cala a boca, meu mano Que eu já vou rimando Agora você logo se fecha Porque cê tá ligado sem falar Que eu capoto, Felipe Capota, mas nunca que breque Tá entendendo, mas sai que eu vi Tá ligado, mano, agora improvisado Porque tá ligado, é um vídeo do Eminem Eu sou rap, só é tão rap lesado Mas eu vou falar que é o Eminem Cala a boca, agora que eu chego que é fazendo Eu vou me ser bem ligado, mano Que eu vou fazendo agora Chego a desenvolvedor Tá ligado, faz essa moça e fala que é Eminem Ei, sabe por que você é fake? É, essa moça e ganha de mim Você tem que imitar rima do Drake Tá ligado, mano Cê tá ligado, rimando Agora já vou rimando E com certeza agora você desanima Você vacila E agora com certeza você nunca que faz rima Porque você é cheio de graça E o Felipe cheio de rima Felipe cheio de rima te sufoca Cê fica aqui mandando Eu sou o passo do maloca Aí cê entendeu Eu chego que é na sessão Felipe, você só para Tua rima tá boladão Valeu, valeu Valeu Vamos lá Barulho para as rimas do Felipe Manu cu Jurados 3, 2, 1 É terceira round É tudo dois agora, hein Segura a emoção Os caras que tá pulando Nessa altura aqui, família E aí, todo mundo com a mão pra cima Quero sentir a vibração sincera É só um zinho mais pesado Na tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha É só um zinho mais pesado Na tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Sai andando Vai num bom All care Se eu morrer acelerando Tipo bom All care Porque rimando agora Nunca que você é bom Sou do gueto Sou touredo Rimando Eu trago tom Realmente eu vou andando Na levada É que o calo da experiência É um homem na estrada Aí cê entendeu Eu chego que é na moral Essência da minha vida Minha vida é de marechal Fala a boca Demorou meu mano Agora sagra Cê tá caminhando Na rua Eu santa Banca da calçada Chapa Você não conhece Não faz Porque em questão de rima Cê só se afunda Embaca É Você da calçada Cê gato de bota Eu pulo É porque como é calçada Fica em cima do muro Aí cê entendeu Eu chego cê de esgoto Realmente eu sou rua Hip hop é esgoto Calma a boca Nunca cê é meu aliado Quem fica em cima do muro Toma bala dos dois lados Chapa Eu escolho pra onde eu vou Em questão de rima Agora cê são um alienado Eu tomo bala Da onde tiver Que esse caô Importante é tomar bala Representando minha cor Aí cê entendeu É essa disciplina Bala de fadado Só atinge pra melanina Toma bala sim Agora no rap investe Tô com o mic Com o peito apronta Pronto pra morrer Igual o da leste Certo? Isso é referência Porque se apanha agora Em questão de rap Não investe Você nunca tá preparado Ou retardado O tiro nunca foi certeiro Porque ele não tava esperando Entendeu? Esse é improvisado Se cê fosse da leste Tiro teria desviado Palmas nessa batalha! Barulho para as rimas Do Felipe! Mano o cu! Jurados 3, 2, 1 Mano o cu Próxima fase! Pesada